Vamos ver o que tá pensando aí, é o Chiquinho, porque ele é o mascote do Proerd lá na Bahia. Pra quem não sabe, o Proerd é um programa educacional de resistência às drogas. E o Chiquinho também usa a imagem dele pra promover a droga, porque o Chiquinho é muito importante. E o que a gente sabe é que o Chiquinho é que o Chiquinho tá sendo um carro, tem as traças, tá meio jogado lá, assim. Mas que ele existe, ele existe. Mas agora vamos abrir o capítulo dois poucos, Gugu. Gugu tinha vários componentes no programa dele que faziam bastante sucesso. Um deles era a escolha acertada nas assistências de palco, né? E por acaso você se lembra da Alessandra Scatena? Tem várias coisas que ele sabe com a Alessandra. Primeiro, que ela começou a trabalhar como assistente de palco, com 14 anos o programa do Gugu. E a Alessandra Scatena trabalhou durante 12 anos com o Gugu. E ela tem relação muito boa a ele. O Chiquinho é direto, o Chiquinho, 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 o Chiquinho e qualquer pessoa que eu nasce com ele, porque o cara é um gênio. Outra coisa que eu não sei se você sabe, mas ela participou do clipe proibida pra mundo.